Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish, hoje no super desafio de evolução. Vocês repararam que eu nasci com um dos peixes mais fracos do jogo e o meu objetivo é ir eliminando outros peixes e ir evoluindo até chegar no peixe mais forte do jogo. E quando eu chegar no peixe mais forte do jogo, eu vou me transformar num monstro modificado muito maneirão. Ó, evoluí e virei o segundo e agora o terceiro peixe mais fraco do oceano. Bora lá, bora evoluir rapidão, porque manos, eu vou virar um modificado muito forte. E pela primeira vez, eu duvido que vocês viram em outros canais esse super modificado. Já tem o Megalodon ali, é, será que eu consigo... Nossa, são os peixes fortão. Será que eu consigo... Nossa, montaninha de peixe, ferrou. Sai fora, rapaz. Sai fora, seus doidão. Será que eu consigo eliminar esse peixe zebra shiny? E aí, peixe zebra? Nossa, mano, olha isso. Caraca, tá muito perigoso aqui. Tem esse peixe aqui que é... Uuuh, mãe! Nossa, o Megalodon tá do meu lado. Sai fora, seu loucão. Nossa, o Megalodon tá devorando todo mundo. Calma, sai fora, seu doidão. Ih, rapaz, vou morrer, isso sim. E aí, Megalodon, vou sair daqui porque ele tá louco pra me devorar, manos. Ó, nossa, e ele é shiny, ele é vermelhão, manos. Bora comer esse ouriço do mar e tentar evoluir para o próximo peixe. Bom demais, virei a Dory. E aí, Dory, beleza? Manos, eu tenho que evoluir rápido. Será que eu já consigo eliminar os peixes zebras? Naquela hora, eu não conseguia, mas talvez com a Dory eu consiga, manos. Mas eu tenho que focar num peixe zebras pequenininho, porque como tá no modo insano, alguns nascem gigantescos já. E aí, ó, 0-9 e ele tira 0-7. Quem morder mais rápido vai levar a kill, manos. Esse é o doidão, por que você fica fugindo? Você é muito maior que eu, cara. Não precisa fugir da Dory. Pô, cara, mas você é chato, hein, mano. Você é muito chato, cara. Pegou 0-9, 0-9, 0-9. Para de fugir, seu loucão. Ele foge da 0-7, foge. Toma cuidado que tem uns peixes zebras muito maior. Aí, ó. Deixa eu pegar, rapaz. Vai ser novo pra você desmaiar ele. Ah, mano, o cara tá muito forte. A vida dele é gigantesca. Nossa, um tirou 1.1 de mim. Mano, se eu eliminar esse peixe zebra, eu vou ficar. Já vou evoluir umas duas, três evoluções. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que vocês gostem desse desafio maneirão da evolução. Nossa, tem um tubarãozão eliminando todos os meus amigos ali, mano. Ah, eu evoluí. O louco. Ah, mano. Será que você vai pegar o meu Dory? Nossa, eu evoluí. Eu evoluí pro peixe zebra. Nossa, agora é a hora. Calma, cuidado que se... Enfim, eu morri. Hum, rapaz, eu vou morrer. Pega, pega, pega. Evolui de novo. Ah! Inferência daqui. Esqueci o nome dele. O Beobles. Caraca, mano, eu evoluí muito rápido. A cada level a gente ganha uma evolução, hein? Gostei demais. Bora ver. Ó, eu tava tirando 0.9. Agora eu já tô tirando 5, 6, 7. Tô muito forte. Agora começou o jogo pra mim, galera. E virei e morri. Meu Deus. Ah, a gente não morre. Ih, rapaz. A gente volta de level. Nossa, tô tudo bugadão. Vou eliminar esse peixe zebra rapidão. E virei esse amigão aqui. Beleza. Bom demais, galera. É... Ué, mas parece que eu perdi level. Ué, por que eu virei essa porcaria aqui? Que estranho, manos. Calma, deixa eu testar, porque parece que eu desevoluí. Foi ao contrário. Tá, deixa eu tentar pegar. Ih, rapaz. Esse cara é mais forte que eu vou morrer. Nossa. Mas eu morro super rápido. Ah, mas eu vou perder. Meu Deus. Nossa, mas eu virei a moreia. E a moreia é muito mais forte. Que estranho. Nossa, virei 3 peixes do nada. Então, a gente pode evoluir pra um peixe mais fraco. Que loucura, mano. Não sabia disso, não. Não sabia que dava pra evoluir pra um peixe mais fraco. Ferrou. E agora, esse peixe aqui, ele é forte ou é fraco? Eu sei que a virada dele é muito ruim. Eu quero sair logo desse peixe aqui, mano. Peixe bestão. Ó, e eu coloquei pra ver o nome do peixe que eu tô. E qual vai ser o próximo. E qual peixe eu vou voltar se eu perder. É... Ó, eu sou o peixe palhaço. Caraca. Ih, mano. Sai fora, tubarão. Ah, rapaz. Ela vai comer a bolachinha do mar, que dói, hein. Eu ia caçar ela. Foi aquele bestão lá e caçou antes. Achei uns bons aqui pra pegar. Sai, peixe palhaço. Bora ver a força da tua mordida. 14? Ah, pra esse peixe, ele é forte. Bora evoluir. Ih, rapaz. Você não engole nada, mano. Evolui logo. Boa. Vira esse peixinho aqui. Esse peixinho é mais ou menos, galera. Já vou virar outro já, ó. Ah, sai fora, mano. Aí ele dá espetada com o narizão. Que legal. Esse daqui é o peixe espada. E agora virei o Cucusteus. Esse peixe que é ruim pra caramba, galera. Eu acho que ele é até pior que o peixe espada, mano. Ó, ele é pior que o peixe palhaço que eu tava. Por isso que eu falo. A gente, às vezes, evolui para um peixe pior. Caramba, ferrou. É isso. Olha, 20xp. Que porgaria. Ó, cuidado com aquele peixe ali. Mano, eu quero sair logo desse peixe aqui. E pra sair dele... Ah, não dá, né? Eu ia comer um dele, mas não dá. Ou será que dá? Não dá. Mano, ele é feio e lento. Pensa num peixinho ruim. O que tem aqui embaixo? Nossa, tem um monte dos amigão aqui. Bora pegar eles. Bora pegar esses amigões fraquinhos. Come. Eu quero sair desse peixe, mano. Muito ruim. Pelo menos ele morde rapidinho até, né? Mas ele tira muito pouco. Evolui e virei um Backstreet Shark. Eu acho que é o Tubarão Galha Negra, né? Nossa, ele tira muito pouco. Que louco, mano. Ele tira muito pouco. Ah, mas ele dá uma mordida que dá um monte de dano, né? É, rapaz. Às vezes é bom, galera. Vai aí. Tira tudo. Eliminar. Caraca, ele tá ficando todo ferido. Que dó do peixinho. Agora ele agora há pouco, né? Fiquei com dó, galera. Gostei e virei um Dolphin. Um golfinho. Pô, louco. Nossa, eu levei uma espetada desse peixe aqui que eu era. Nossa, que isso. Tem um Tubarão, mano. Sai fora, Tubarão. Sorte que o golfinho é rápido. Vamos prognatodon ali. Nossa, tá cheio de peixe forte aqui, hein, manos? Bora fugir, porque eu sou um golfinho. Mas eu não sou tão forte assim, cara. Quem acha que o golfinho é forte tá enganado. O golfinho é ruim pra caramba. Olha que dó, acabaram com os peixes zebra. Aqui era lotado de peixe zebra e agora não tem mais nenhum. Aqui, achei a minha bolacha do mar. Queria eliminar ela. Ah, é facinho. Nossa, não deu XP nenhum. Que ruim essa bolacha do mar, galera. Vou pra lá e ver se eu acho as moreias. Ah, esse Tubarão. Eu acho que eu elimino. Tubarão martelo, cara. Ih, não dá pra eliminar ele? Ah, nossa, eu tiro 87. Eu tô forte pra caramba, manos. Nossa, mas eu virei essa porcaria? Ah, é praticamente o mesmo nível. Posso virar isso aqui agora? Que isso? Nossa, esse é ruim demais. Virei o lagarto. Ah, agora é... Ah, já perdi o lagarto. Caraca, virei o lagarto. Eu queria curtir com o lagarto. Então eu virei essa porcaria desse Tubarão Fantasma aqui. Nossa, mas ele é forte pra caramba. Louco, o Tubarão Fantasma é forte. Eu não sabia disso não, galera. E galera, chegamos na nossa palavra secreta. A palavra secreta desse vídeo vai ser Tubarão Fantasma. Esse tubarão aqui que vive nas profundezas do oceano, beleza? Ele é o Tubarão Fantasma. Vocês não estão achando que tem pouco peixe? Muito pouco peixe, né? E aí, Dory? Pouquíssimos peixes. Muito pouco. O que tem por aqui? Vou comer uma moreia. E virei... Nossa, esse é forte, galera. Esse daqui é muito forte. E agora é minha chance. Minha chance de imitar. Esse cara aqui no level 21 é muito forte. Então vamos focar em eliminar um... Ih, mas será que eu elimino esse cara aqui? Vou tentar, galera. Nossa, eu tô muito forte. Eliminei o Tubarão. Nossa, vou virar um monte agora. Vira essa porcaria. Bora, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, eu preciso evoluir. Ah, virou uma tartaruga. Como assim? Nossa, mano. Virou uma tartaruga. E agora? Ah, virei a orca. A orca é boa. Abriu a boca e eliminou a inspeção. Tirei mil. Virei outro. Virei o Tubarão-Baleia. Tô muito forte. Caraca, o Tubarão-Baleia engole tudo. Ó, e é shiny ainda em vermelhão. Olha o tamanho da boca dele, galera. O Tubarão-Baleia engole tudo, manos. Ele é lento, né? Muito devagarzão. O que a gente tenta achar por aqui? E já enjoei dele. Nossa, o tamanho desse cara. Será que eu arrisco eliminar ele? Se eu não eliminar... Ih, mas o Tubarão-Baleia é muito ruim. Nooooh. Ah, vou sair. Vou morrer assim, galera. Vou morrer. Será que não? Eu vou morrer assim. Nossa, o Tubarão-Baleia é ruim demais. O que tem ali em cima? Só me faltava ser um... Nossa, galera. Disputa de gigantes. O problema é que o Tubarão-Baleia não tem mordida nenhuma. Vou ter que sair daqui. Ih, vou morrer. Infelizmente. Precisa virar outro. Meu Deus, não upei. Vou morrer. Sai fora, mano. Ah, foge. Nossa, eu preciso par. Odiei o Tubarão-Baleia. Odiei com força. Upei. Graças a Deus, mano. Caramba. Virei esse amigão aqui, ó. Esse amigão é massa demais. Ele ataca mais rápido, pelo menos. Mas também não é tão bom, né? O que tem aqui? Ah, rapaz. Olha, como um caranguejo. E se a gente dar uma volta no oceano congelado? Bora lá? Bora achar o oceano congelado, galera. Ó, tô nas profundezas. Nossa, achei os peixes mais fortes do oceano. Ferrou. Eu preciso virar outro peixe. Esse lentão aqui só vai me atrapalhar. Ah, não é aqui. Tô perdidaço, galera. Ó os Tubarão-Fantasma aí, onde que eles estão. Ó, esses daqui também vivem na profundezas. Nossa, virei esse amigão. Caraca, virei esse peixe, mano. Ele é um peixe pré-histórico. Um dos peixes mais fortes do jogo, galera. Esse é demais. Ele é top 5 do jogo. Isso quer dizer que eu tô chegando no final, hein? Nossa, eu vou virar o Prognatodon daqui a pouco. Que legal. Nossa, quem que tá me mordendo? Sai fora, seu louco. Nossa. Tá me mordendo? Sai fora. Tá louco, mano. Tem um parasita atrás de mim? Sai fora, que doidão. Mano, eu quero matar a Orca, galera. Nossa. Mano, assim eu já vou virar o final já, o Prognatodon. E depois eu acho que é o Megalodon e finaliza. Então, eu quero aproveitar e eliminar a Orca. Porque se eu eliminar a Orca, se eu eliminar a Orca, eu já vou virar o Megalodon. E depois do Megalodon, eu acho que eu tenho que ocupar alguns levels, daí eu vou virar o Super Modificado. Então agora eu tô procurando a Orca, galera. Cadê ela? A Mob Dick. Ah não, não tô falando errado. É a Mob Dick. Agora eu tô procurando a Mob Dick. Ela não deve tá por aqui. Ela deve tá um pouco afastada, porque ela anda, né? Ela vai lá pro Oceano Quente. Vou virar o Prognatodon, galera. Boa demais. Virei o Prognatodon e ó, o próximo é o Megalodon. Ó o Prognatodon, que bonitão, galera. Lindo demais o bichão. Mandou o tamanho desse tubarão baleia, bora eliminar ele. Só tô eliminando, não tô comendo, porque eu quero eliminar a Mob Dick pra daí virar o Megalodon. Mas eu não acho a Mob Dick, isso que tá sendo um problema, né? A Mob Dick simplesmente desapareceu, galera. E isso, será que é pra cá que ela fica? Pô, cara, que sacanagem. Cadê ela? Aqui, achei a Mob Dick, então agora vai ser a hora da verdade, galera. Abriu a boca com uma mordida e eu virei o Rei do Oceano, o Megalodon. E agora é o seguinte, galera. Eu com o Megalodon preciso para, acho que até o level 50. Pra daí virar o super modificado que eu vou falar pra vocês. É um dinossauro, mano. Mas não é um dinossauro aquático, não. É um dinossauro que não é aquático. Ó, ó que lindão. E eu sou shiny, eu sou verde. Ó, eu aí, galera. Verdão, ó. Quase que eu voo. Eu não equivoco. Quase voo, mano. Legal. Agora, galera. É, vamos pá. Eu preciso chegar no level 50. Vamos chegar rapidão, galera. Eu tô com o peixe mais forte do oceano, né? Então, bora opar. Outro. Qual é o outro Megalodon? Dá pra eliminar ele? Nossa, que lindo, mano. Que lindo. Caraca, que legal esse Megalodon. Tudo shiny. Beleza, vamos pegar esse gigantesco. Boa demais. Level 34. Tem que chegar no level 50. Vai demorar, hein? Cadê o Prognatodon? A sorte que eu sou rápido. Cadê o Prognatodon, galera? Eu adoro eliminar ele. Eu sei que ele fica por aqui, ó. Nessa região. Ah, o Megalodon tá aqui. Então o Prognatodon deve estar meio perto. Não tão perto porque ele eliminou o Prognatodon, né? Por aqui, galera. Aqui é a casa dele. Pegou aqui, pegou aqui. Pegou aqui, beleza. Leva 35. Ah, dá pra caçar esses peixão aqui, né? Aí, ó. Esses tubarão branco. Não dá muito XP pra mim. Mas o Prognatodon, que é bom, eu não tô achando. Só o Megalodon, né? Já vi 30 vezes Megalodon e o Prognatodon nenhuma vez. Não acho o Prognatodon, galera. Caraca. Ali, achei. Beleza. Caraca, ele tá gigante, hein, mano? Achei o Prognatodon e vai ser fácil pra... Nossa, ele vai me eliminar! Que isso, mano? Que louco! Eu fui eliminado pelo Prognatodon. Que loucura! Como que ele tá tão forte? Nossa, ferrou, galera. Como que ele tá tão forte, mano? Eu acho que ele tá modificado. Tá, só que agora eu preciso upar de novo. E cadê o Megalodon por aqui? Eu vou voltar com o Megalodon e vou eliminar aquele Prognatodon ali. Ele tá muito forte. Caraca, colocaram um Prognatodon muito forte agora nesse final. Agora que eu quero achar o Megalodon, eu não acho mais, né? Isso que é engraçado. Mas eu vou pegar o amigo do Megalodon. Esse amigão aqui. E já vou virar. Boa demais. Mano, bora voltar. E eu quero eliminar aquele Prognatodon. A todo custo. Cadê ele? Aqui onde tava esse bestão aqui. Me ajuda lá, mano. Me ajuda. Ah, já sumiu de novo. Puts. Aqui. Mano, vamos por trás. Calma. Ele é doidão. Abriu a boca, pegou. Ih, tô tirando um pouco. Vou morrer de novo. Meu Deus. Ah, ele não tá me vendo. Ele não tá me mordendo. Nossa, a vida dele é muito gigante. Morrer de novo. Caraca. Mano, eu tô achando que se eu eliminar ele, eu já vou virar aquele cara lá. O modificado. Nossa. Ele tá muito forte. Qual que eu também tá vendo esse cara? Uma mordida. Eliminar. Vou eliminar. Galera, eu acho que eu vou virar o modificado, eliminar e comer a massa dele. Fui lá. Virei. Mano. Galera, acabei de virar o modificado, o dinossauro. Esfilomando. Olha que massa. Caraca. Olha, já vira um level 10. Geralmente, quando a gente vira esses modificados, a gente vem no level 1. Caramba, e vem shiny ainda. Eu nunca vi. Esse daqui é o espinossauro modificado, mano. Caramba, hein? Tá lindo demais, galera. Tá muito lindo. Bora testar o ataque dele. Bora ver quanto que ele vai tirar. Ih, eu acho que ele... Ah, ele ataca até que rápido. Desse daqui. 37, amigão. Você tá muito fraco, mano. Nossa. O modificado é fraco. Será que se eu upar um pouquinho ele, ele já vai ficar forte? Talvez. Olha lá, ó. Já aumentou um pouco, mas ele não é tão forte, hein, galera? Eu achei que o espinossauro modificado era bem mais forte. Parece que ele se comporta como esse peixe aí, né? Galera, então já comente aqui embaixo nos comentários. Vou fazer uma pergunta pra você. Qual o dinossauro que você mais gosta? É o espinossauro? É o tiranossauro rex? É o halossauro? É o triceratops? O anquilossauro? O velociraptor? Qual é o dinossauro que você mais gosta? Enquanto que eu tô tirando agora, 133. Ih, rapaz, cara, é perigoso me eliminar. Então chegamos à conclusão que esse modificado não é tão bom, apesar de ser um dinossauro. Mas gostei demais, né? Bora eliminar esse peixe aqui. E vai. Então já deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, mano, nos vumpar um pouquinho. Vamos chegar no level 50 com ele pra gente ver o poder de ataque desse bichão. Então, eu já volto. Galera! Acabei de chegar no level 50 com ele. E olha o tamanho. Olha o tanto que ele tirou, nem vi. O tanto que ele tirou. Nossa, ele tá tudo bugado, galera. Sofri, hein? Sofri demais pra chegar nesse level. Mas não foi tão difícil, né? Ele vai ficando muito forte. Só que agora bugou tudo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Elimina ali, mano. Vai, elimina. É 1.800. É, mais ou menos. Mas tá bom. Vamos eliminar aqui e vamos pegar toda a massa dele. Galera! Tá bom. Leva 52. Esse daqui é o espinossauro modificado. Olha que legal. Que massa, galera. Muito massa. Olha, ele tá flutuando. Que loucura, mano. Esse daqui é o espinossauro modificado que tá flutuando. Que lindo, lindo demais. Vamos voltar pro mar e ver ele no fundo do mar. Olha que legal. Muito massa. Muito legal mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tô tudo bugadão. Mano, será que dá pra gente ir na praia ali e andar? Acho que não, né? Ele é feito só pra nadar mesmo. Caraca, olha isso. Tá muito legal. Vamos ver se ele anda. Ih, tem esse peixe me perseguindo. Sai fora, seu louco. Tudo bugado. Cheguei na praia com ele. Mas ele só nada, galera. Muito obrigado pra vocês terem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!